Salve, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Aqui é o Ferres, sejam bem-vindos ao canal. Vocês estão vendo aqui que o cenário continua o mesmo, mas a capturação de imagem é outra, né? Porque a gente tá gravando do celular hoje, tá? Porque nem sempre a gente pode manter a qualidade aí do canal por causa, né, dessa pandemia, beleza? Hoje nós vamos falar de um amigo meu, né, que eu acabei perdendo algumas semanas atrás. Eu dei uma enrolada nesse vídeo porque é um assunto que é bem emocionante, né, pra mim, assim. E, de repente, pra alguém que tá em casa que também perdeu um ente querido e tal. E eu vou contar um pouquinho da história desse amigo, que é uma história legal, assim, uma história que não tem nada a ver com tristeza, fiquem tranquilos, tá ligado? O nome dele é Marcelo Martorelli Vessoni, né? E o Marcelo, mano, eu conheci ele porque ele me procurou há muitos anos atrás, tá ligado? Por causa do livro da Dona Laura, né? A Dona Laura é uma escritora que escreveu na literatura marginal, que foi uma das revistas que eu coordenei. E o Marcelo me procurou porque ele falou, ó, eu quero publicar o livro dessa senhora. Eu achei a história interessante que você falou, que você, né, colocou na revista. Eu achei ela uma ótima escritora e eu queria publicar o livro dela. E eu falei, mano, você já é editor? Ele falou, ó, eu sou um editor meio amador, assim, eu trabalho numa empresa, mas eu tô saindo da empresa, eu tô pegando o dinheiro da empresa e eu vou usar pra montar a minha editora, a luzes no asfalto. Eu falei, tá bom, né, mano? Aí eu apresentei ele pra Dona Laura, que ficava lá na colônia Z3, Rio Grande do Sul, né? Eu conheci essa senhora lá, numa colônia de pescadores. Apresentei pra ele, ele fez um link com ela e conseguiu pegar os textos, trabalhou os textos e publicou um livro pequenininho, edição de bolso. E junto com a Dona Laura, ele publicou outra mulher também, né? E aí, com essas duas mulheres, ele fez um lançamento aqui em São Paulo e me convidou, assim como convidou outras pessoas. Até então, eu conheci ele só por telefone, né? Eu fui no lançamento, lá no centro, e quando chegou lá, ele tava sozinho na mesa, com os dois livros lá, né, mano? E eu falei, mano, o que aconteceu? Ele falou, ó, Dona Laura não pode vir, porque ela é idosa e é lá, Rio Grande do Sul. E essa mulher, eu não posso, ela não veio também, ela teve um problema com o pai dela e acabou não vindo. E aí eu falei, putz, mano. E eu fiquei olhando praquele cara, sabe, rapa, que saiu da empresa dele, pegou o dinheiro, publicou as duas autoras e tava ali na mesa, né, mano, sozinho, publicando os livros. Eu falei, mano, que exemplo, né, mano? Foi ali que o cara ganhou a minha amizade. Eu falei, porra, que legal, né, mano? O cara fazer isso, né? Pegar o dinheiro, tá, lançar as autoras. Aí, dali em diante, a gente ficou amigo. Eu tava com a ideia de montar Selo Povo, mas eu não sabia editar os livros ainda. Eu passei por várias editoras, mas ninguém me ensinou a editar, né, mano? Você tá ligado que a maioria dos boys não compartilha porra nenhuma, não, né? Eles querem que você compartilhe o bagulho deles, vamos falar a verdade. A elite brasileira, ela não é muito de compartilhar, não. E aí esse mano pegou e falou, mano, você quer lançar a editora mesmo? Eu vou te ensinar a editar, a gente anda junto, pá. E aí a gente pegou os quatro primeiros autores da Selo Povo. Um foi eu mesmo, né, com o Cronista. Depois o Marcos Teres, a Cidinha da Silva, né? E a Cátia C9, posso esquecer da Cátia. Aí a gente pegou esses autores e falou, vamos trabalhar? Vamos. E sentamos várias vezes aí nos bares por Santo Amaro. Santo Amaro é um bairro que tem aqui, né, próximo da Zona Sul, uma área mais central ali. Sentamos em vários bares, mano, e ele foi editando e me mostrando como editava, tá ligado? Porque muita gente não sabe a diferença de um editor dentro de uma editora, de uma casa editorial pra uma publicadora de livros. Publicadora de livros? Publica livros, que nem ontem eu tava falando com o Tiago, né? É um publicador de livros, ou meu sócio na Comic Zone. Ela só publica livros. Ela vai lá, você paga um valor pra ela, ela vai publicar o que você quiser. Ou o que ela quiser, né? Agora, uma casa editorial, ela edita o livro. Ela vai falar pro autor, ó, esse final aqui, se você me permite, não tá muito legal. Ó, essa parte aqui do começo, ela podia vir pro meio. Então, a editora, ela é muito mais, né, do que só o editor, o papel do editor. A editora e a casa editorial é muito mais do que só publicar o livro, né? E ele me ensinou isso, mano. Na publicação desses quatro livros, a gente interferiu algumas vezes no texto, a gente pediu permissão, ó, isso aqui, posso corrigir dessa forma? Posso colocar a abertura dessa forma? O que você acha dessa forma? E você induz o autor a fazer aquilo, se o autor quiser, claro, né, mano? Eu também sou autor e a gente tem o livro e a Bíblia, a gente que manda. Mas a editora coordena isso, tá ligado? E ela dá os palpites, né, mano? Eu já tive palpites de editoras que me salvaram muitos livros também, tá ligado? O Manual Prático do Ódio, por exemplo, ele era cheio de muito mais personagem que aquilo. E aí a Isa Pessoa, a editora, falou, ó, meu, editora da Objetiva, ótima editora, uma das melhores editoras do Brasil, a Isa Pessoa. Ela falou, ó, isso aqui tá muito personagem, Ferreza. Eu sei que você quer contar tudo, você quer ser uma CNN periférica. Mas tá muito personagem, mano. Tira esse cara, tira aquele do sacolão, dá uma enxugada. E aí eu dei uma enxugada e deixei os personagens principais todos. E o livro ficou muito mais acessível, muito mais fácil de ler. E ainda é difícil, né, porque tem muito personagem. Mas tinha muito mais. Então a casa editorial, muitas vezes, ela pauta até. Ela fala, ó, sem querer te pautar, o que você acha de fazer um livro pra criança? Que nem a própria Isa Pessoa falou pra mim. Sabe que você tem um público infantil? Onde eu vou nas suas palestras tem criança. E eu não vejo você fazendo um livro pra criança. Foi aí que eu fiz o Amanhecer Esmeralda. Meu primeiro livro infantil. Já fui pra três, hein? Já tô em três. Você vê que ela acertou. Então, assim, o Marcelo, ele sentou comigo várias vezes. E essas conversas a gente tinha durante horas, Rafa. A gente tem uma foto famosa que eu tirei no centro da cidade. Ali no Bauru, né? Onde tem aquele Bauru, famoso Bauru, no centro da cidade. Perto da Galeria do Rock. E eu me encontrei com ele lá. A gente foi editar o livro do Marcos Teles. E ele falou pra mim, ó, é assim, é dessa forma. Deixa os capítulos mais leve. Deixa um espaço pro leitor relaxar. Um fôlego. O tipo de papel é importante. O tipo de capa é importante. Pra contar a narrativa. Pra trazer a narrativa do livro, né? Pra trazer essa forma de contar a história. Então, às vezes, uma página preta do livro, ela conta uma história junto. Entendeu? E o Marcelo me ensinou tudo isso, mano. Um cara muito generoso. Ele montou a editora dele na Minha Luz no Asfalto, um pouquinho antes da minha. Continuou publicando vários livros. Sempre ali, tentando distribuir num lugar, no outro. Aquela sofrência, né, mano? De deixar o livro num lugar, ir lá buscar e não tava. Mas um cara que, assim, muito paciente, né? E ele depois montou uma empresa de... Uma empresinha, um site, pra fazer livros virtuais. Os e-books, né? Nesse meio tempo, ele viajou, foi morar na Chapada dos Veadeiros. Um lugar que ele descobriu lá, que ele ficou apaixonado. Construiu uma casa. Me mandava todo dia fotos da casa construindo. Me mandava as fotos do passarinho que pousava na casa dele. Falou, olha aqui, esse pardal tá pousando na minha casa. A gente conversava muito sobre isso. Sobre natureza. Sobre coisas que, às vezes, as pessoas não conversam, né? E as nossas idas de Santo Amaro, muitas vezes, eram idas quando ele ia comprar um DVD de música clássica, né? Como eu estudo piano clássico, a gente tinha isso em comum. Então, a gente falava dos autores clássicos. Eu não manjava nada perto do que ele manjava. Não manjo ainda. O cara é um monstro, né? E ele comprava os DVDs e tudo. E falava, meu, isso aqui eu vou assistir hoje. Porque isso aqui é um recital único. Que teve tal, tal época na Alemanha, pá. Então, assim, foi uma amizade muito boa. Ele foi em todos os lançamentos meus da Selo Povo. Porque ele coordenou essa parte editorial, né? A parte mais linda do Marcelo é que eu fui pagar ele. Ele falou, não, mano. Me dá 150 reais por edição. Eu falei, mano, você tá louco, mano. 150 reais não é nada, mano. Pelo trabalho que você tá fazendo comigo. Coordenando. Ele falou, mano, você também não tá fazendo por coração? Eu também quero fazer por coração. Você pegou um patrocínio aqui pequeno pra fazer o livro? Mas eu não quero esse dinheiro. Eu quero ser desse jeito pros autores. Vamos distribuir pros autores. Vamos fazer o livro ficar bonito, né? E foi assim que a gente preparou esses quatro livros da Selo Povo. Quando chegou no quinto, né? Que aí eu dei uma parada. Muito trampo. Trabalhando, publicando o meu próximo livro. Deu só almoçar. E aí ele falou assim, mano, agora você tá pronto. Vai fazer o próximo. Você vai editar o próximo. Foi quando eu voltei com a Selo Povo com o Wesley e Barbosa. Aí o trabalho do Wesley, eu já sabia coordenar. Falava, Wesley, esse finalzinho só tira uma frase. Tá perfeito o conto. Tava só enxugada numa frase. Ó, o comecinho. Por que você não põe tal título? Então, sempre dando uma opinião. O autor decidia, não, Wesley, eu quero seguir assim. Então, ótimo. Não, não. Eu quero manter. Eu não quero manter. Você tá certo. Vamos fazer assim. E não é a questão, Rafa, entre o editor e o autor, que eu também sou autor, não é a questão de tá certo. É a questão de entregar o melhor pro público. O público ter o melhor acesso, o melhor entendimento. E o Marcelo, muitas vezes a gente falava com isso, horas e horas. Andar com o Marcelo, Martorelli, foi uma faculdade, mano. Foi uma faculdade que eu tive propensa na rua, tá ligado? Entre os bares, entre os rolês, entre os lançamentos, lá na Ação Educativa, com ele e Wilson, que ajudou a gente a fazer os primeiros lançamentos lá. Que me apresentou, né, mano? O Consulado da Espanha, pra patrocinar o primeiro livro, os primeiros quatro exemplares. Então, essas pessoas bondosas que a gente vai conhecendo na vida, pessoas agradáveis de você conversar. E que, muitas vezes, não é aqui da quebrada, não tá de boné, não tá falando com você a milhão, mas tá do outro lado, com o mesmo sonho. Sonho de construir, de dar visibilidade pro nosso povo, tá bom? Então, eu vou sentir muita falta dele. Eu queria deixar esse vídeo aqui registrado, porque é um cara importante. Embora vocês não vão ouvir textos sobre ele, não vão ouvir, mas estão ouvindo aqui no canal a minha história com o Marcelo Martorelli. Um cara que, muitas vezes, vem na minha casa só pra falar de livro, mano. Que, muitas vezes, a gente se encontrava só pra falar de livro, tá ligado? Depois ele me contou que a empresa que ele trabalhava era do pai dele, era uma herança. E ele resolveu vender a parte dele pra poder pegar esse dinheiro e gastar em edição, mano. Em realizar sonhos dos outros, tá ligado? Em ajudar a realizar os sonhos dos outros. Quando o sonho seu passa a ser também a realização de um sonho de outras pessoas. Então, hoje, o trabalho que eu continuo aqui na Selo Povo se deve muito ao Marcelo. Eu acabei depois lançando, depois do livro do Wesley Pavosa, eu acabei editando o livro do Rashid, né, que saiu pelo selo dele mesmo. Depois eu acabei editando vários outros livros que a gente lançou dentro da coleção. O próprio Datilógrafo do Gueto, que é um livro de poemas e letras de música e tudo. E continuamos com esse trabalho. Hoje, também, muito mais forte com a Comic Zone, né? Com meu parceiro Tiago Ferreira, que tá lá no Canadá, que foi outra pessoa que eu encontrei, que eu tive a felicidade de encontrar. Inclusive, a gente tá lançando, ó, ó o que chegou fresquinho. Crônicas Ameríndias. Olha só, rapaz, daqueles livrinhos de bolso, junto com o Marcelo Martorelli. Olha o que virou isso aqui, né, mano? Olha que exemplar maravilhoso, mano. Crônicas Ameríndias são 10 histórias, tá ligado? Feito por autores fantásticos, mano. Vou deixar o link aí embaixo. Vocês sabem que a gente vive de vender os livros, de vender as roupas também, tá bom? Então, eu vou deixar o link aí embaixo. Quem quiser conferir, pode comprar pelo link. Ou, me faz um favor, compra pelas Comic Shops, tá ligado? Tem a Monstra, tem a Comic Boom, tem a Comics Bookshop, tá ligado? Que é na Alameda Jaú, né? Ou seja, você pode comprar também na Comic Shop mais perto de você. Ainda nessas Comic Shops não chegaram, porque a gente tá enviando. Eu acabei de receber o primeiro exemplar agora, que tá a Vermarion. Olha essa guarda aqui, rapaz. Olha essa guarda. Não tem como, né, mano? Então, tá aí, ó. A paixão, a minha paixão encontrou a paixão de um cara que eu não teria afinidade nenhuma se não fosse a cultura, mano. Como a cultura constrói, né? Então, Marcelo Martorelli, eu sei que você tá em algum lugar editando um bom livro por aí. Quero dizer que foi muito bom ser seu amigo. E vou terminar aqui antes do vídeo, antes de eu ficar emocionado, tá bom? Obrigado, foi uma honra ser seu amigo, irmão. Vou trazer seu legado. A primeira coisa que eu fiz nessa editora foi pôr uma foto minha e sua aqui na parede. Tá ligado? Pena que você não chegou a ver, né? Mas tantas outras pessoas, quando entrarem aqui na mansão, como que senão eles vão ver. Axé pra vocês, rapaz. Valorize a amizade enquanto vocês podem, tá bom? Tamo junto.